Fala pessoal, nesse vídeo que vocês vão ver aí agora, tô falando dessa ferramenta, né, dessa ferramenta, que é a ferramenta, vamos formar uma ferramenta, né. Olha só, tô mostrando aqui esse parafuso aqui, esse parafusinho aqui, que é de 8mm, tá bom, você pode pegar o maiozinho e fazer com que ele fique, como é que fala aqui, é tipo um cone, é cônico, né, mas vamos ao vídeo, vamos ao vídeo, porque assim ó, essa ferramenta não foi testada ainda na Pop 100, pessoal, não foi testada na Pop 100. Tá bom? Eu tô falando aí que dá na Pop 100, porque a medida do rolamento é a mesma, tá bom? Foi testada, nessa que vocês vão ver, nessa moto que vocês vão ver, né, foi numa, é, uma fan, 2014 para ser exato, mas para todos os rolamentos, 6301, 6301, essa ferramenta dá. Tá bom? Na Pop é a mesma medida, a espessura, o furo, certo? Porém, não foi testada ainda, façam e testem, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, é só chamar aí. Vamos ao vídeo, vamos ao vídeo, vamos ao vídeo. Fala galera do YouTube, pessoal, vamos mostrar hoje, a ferramenta simples, prática e barata, tá bom? Nosso amigo aí, Emerson Santos, Emerson Santos, deixa no comentário do vídeo, é, para que a gente fizesse um vídeo, e como tirar o rolamento, o rolamento, o rolamento, o rolamento da roda, tem traseiro da Pop, né, que aquelas rodas, é, é um problema que a gente vai tirar, tanto quanto das, das motos novas também, como o Van, como o KS, é muito problema para tirar esse rolamento. E aí, pessoal, a gente vai tirar o rolamento, depois eu falo como nós fizemos, tá bom? Vamos ao vídeo, vamos para cá, para bem pertinho. Eu vou falando logo, para ficar mais fácil, né, ó pessoal, aqui usamos, não sei, um simples eixo, um simples eixo da balança, de cinquentinha, de fênis mágica, pode ser de qualquer um, ou qualquer outro fênis, né? Isso aqui é, rolamento, engrenagem, né, pisciclata, para fazer, o batedor, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, ficou show de bola, pezinho. Aqui, ó, eu usei, uma flauta, da bengala, ou seja, pistão hidráulico, né, que fica lá dentro da bengala, porque tem a roscazinha, ó, show de bola, E tem, tem a rosca, a rosca que é uma maravilha, e eu utilizei a rosca, nesse parafuso, esse parafuso aqui, é um parafuso desse, ó, Deixa você dar para ver, um parafuso de 8 milímetros, 8 milímetros, tá bom? De, de espessura, né, de diâmetro, como vocês entendem. Aí, pessoal, eu passei aqui na lixadeira, você pode passar no esmeri, ó, essa parte, deixando ela cônica, como eu fiz aqui, ó, deixei cônico. E aqui, fiz um riscozinho aqui, né, outra parte, outra parte da mesma peça lá, do pistão hidráulico, né, também eu fiz essa daqui, ó, Tá vendo? É um simples cano, para pegar uma chave de 10 milímetros, ó, eu fiz aqui um rebaixozinho, para pegar uma chave de 10 milímetros, E aqui, ó, uns cortezinhos, tá vendo? Você pode estar fazendo aí, com a lixadeira, com aquele disquinho bem fininho, né, Esse disquinho aqui, todo mundo conhece aí, né, ou você pode estar fazendo com a serra também, prende na amostra e faz, entendeu? E aí, vamos ver a ferramenta funcionar? Olha só, simples demais. Aqui, grava aqui, ó, 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 simples demais, aqui, tá vendo? Coloca o fio de rosca aqui, ó, para não ficar difícil depois, né? Coloca ai, ó, pra zg, ó, só um pouquinho, ó, tô batendo com a mão, ó, presta atenção aqui, ó, não sei, irmão, você pode fazer assim também aqui, ó, 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 Pronto, entrou, vamos arrochar aqui ó, vamos arrochar aqui, com a chave 10, arrochando, aí eu vou usar aqui uma 17, aqui usam 17, entendeu? Mas essa 17 é eu que estou usando, você pode fazer para qualquer chave. Isso aí serve para qualquer medida de enrolamento pessoal, é só você, o enrolamento é maior, você vai fazendo no mesmo padrão, ferramenta, né, do mesmo sistema, sendo mais largo, e aí vai ficando tudo show de bola. Apertou legal, aqui, apertou legal aqui, vamos fazer a remoção e ver se funciona de verdade. Olha aí pessoal, tá vendo? Essa forma aqui serve para todas as motos que tem um enrolamento 6301, né, nessa medida. Essa pecinha aqui tem 12mm de diâmetro, é a continha do enrolamento. Agora me diga, foi difícil? Não foi difícil. Mas vamos liberar aqui, né, vamos liberar aqui o, vamos liberar a ferramenta, porque de repente você pode imaginar aí que negócio aqui é zebra. que na verdade eu fiz essa ferramenta, que na verdade eu fiz essa ferramenta agora, nem testei ainda, estou testando aqui direto no vídeo, direto no vídeo. Liberar aqui, ó. Depois que retiro o rolamento, tudo é só de bola. Aqui você pode muito bem tirar o rolamento, aqui a peça, né, ó, a peça aqui. Tirar da peça, tirar do rolamento. Aí se você quiser, eu tiro do outro lado também, não tem problema não. Eu sei que, para quem já viu tirando um, não vai esperar ver o outro não, né, mas eu vou tirar o outro aqui. Aqui, ó. Aí prendeu com a chave aqui, ó. Girou um pouco aqui. Agora já era, ó. Espera aí. Vamos apertar mais. Apertar mais um pouco aqui. Apertei só com a mão aqui. Apertar com a chave. E aí, ó. Tá vendo que esse aqui tá batata, viu? Esse aqui tá batata. É, é, é. Vou apertar mais um pouco aqui. Apertado. Agora. Vem lá, tá saindo. Mostra lá. É, pessoal, aí. Ferramenta testada e aprovada pelo Inmetro. Espero que seja aprovada por vocês também. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço para o nosso amigo Emerson Santos, que pediu o vídeo. Tchau, tchau, tchau.